São o começo e o fim O que há de bom erro em mim Um pedaço de ti Forçado se reprimir Sem nem mesmo poder Te ter sem me conter Me limitar a você Medico e confundir És o pedaço de mim Verdadeiro e ruim Preso em um manequim Diga que vai cair Me deixare Diga que vai subir Se você for Sei Você não quer lutar E quer me alocar Então me deixa sumir E prometer sobre mim O Brasil que consome O que resta de ti A incerteza é forte Corpo de sensação Corpo de sensação Diga que vai cair Me deixarei Diga que vai subir Se você for Se você for Amor O começo e o fim Verdadeiro e o ruim O que você mais quer O que você mais quer É o fim O que você mais quer É o fim O que você mais quer É o fim